A oscilação registrada nas últimas semanas entre dias de chuva com forte calor são um ambiente ideal para que em muitos lugares, em especial terrenos baldios ou locais mais afastados, o mato cresça e tome conta do ambiente. No bairro Nova Barretos, em sua parte baixa, este problema está trazendo transtornos aos moradores, mas neste caso, vale destacar que até mesmo entre os prejudicados tem gente complicando ainda mais as coisas. Muita sujeira, sofás, colchões, vidros, animais mortos, restos de móveis e uma infinidade de lixo transformam o local. E a reportagem da TV Barretos foi acionada com o parecer aqui no cruzamento da rua Valdomiro Bretanha com a Alameda das Nações. Isso porque o mato se encontra bastante alto nessa localidade e tem prejudicado a muitos moradores que residem nesta área. Além disso, outros moradores também não têm colaborado e jogando lixo e animais mortos só pioram ainda mais as coisas. Desta forma, muita gente tem sofrido. E o medo da dengue, na verdade, é uma real ameaça por aqui. E o medo da dengue é real porque em meio a todo este mato e lixo despejados por várias pessoas, serve todo ele, em sua maioria, como depósito de poças de água, criando um ambiente propício para a proliferação da doença. Além de outros problemas, como relata a moradora Rosa do Rosário, que apela ao poder público e também aos moradores do bairro. Muito lixo, sabe? Os moradores aqui não conscientizam com, assim, joga lixo todo dia, sofá velho, garrafa de cerveja, cachorro morto, bicho morto. E é a gente que dança, né? Que sujeira a errada tudo. Por que o prefeito não dá um jeito de vir passar um trator aqui para roçar esse matagal aqui, que daí não tem nada jeito de tacar mais cachorro morto, gato morto, sofá velho, cama velha, garrafa de cerveja, vidro quebrado. Eu queria que o prefeito tomasse uma providência. Segundo a moradora, pedidos junto à prefeitura já foram solicitados em mais de um setor. Já liguei, já liguei, não vem. Manda eu ligar na ouvidoria, da ouvidoria manda alguém em outro lugar e assim, vai mandando, vai mandando, vai me dando. Então eu falei, não vou ligar na reportagem. Foi onde eu chamei vocês.